Jôzinho, dá licença aí Júnica, dá licença aí Júnica Bom pessoal, agora estamos aqui na final Foi um grande duelo aqui durante o dia Aqui na Hora Bolas Um grande campeonato Sem nenhum problema, hoje correu em paz Graças a Deus Como sempre né Como sempre né Feitosa na final versus o Otto Melhor de cinco partidas Quem fechar três é campeão Tem dois troféus aqui E boa sorte pra vocês dois aí Pode começar o jogo Que vai ser gravado ao vivo aqui Você que está assistindo aí Acompanhe esse grande duelo A final hein Mas dê a bola pra gente por favor Davi não deu trabalho Tensão eu gosto Fui roubado hoje Vou mandar o link pra vocês todos aí pessoal Acompanhe Tensão eu gosto Manda trocar ele tem outra bola lá Enquanto começou o jogo Zero a zero, não é isso? Vou arrumar de carta aí, bicicleta Bom, cortei o pato aqui E aí deu certo agora, né? Certo, seu Vou ficar já cansado Vou ficar já cansado Hummm Não tem que ficar batadeiro, cusão Não tem que ficar aqui, né? No final, ninguém quer dinheiro É? Não, não tem que ficar com suja Tá meio suado o negócio aqui Não tem que ficar assim Já não pode ter passado, né? Já não É forte mesmo Quatorze, senhor O corpo tá meio acelerado, tá? Por isso não tava secando Não tem que ficar assim Vamos lá Com todos Não quer subir tirando não, né? O que você fez, pô? Pode ir no almoçar, é que foda ruim. Hã? Pode ir no almoçar, é que foda ruim. Tá almoçando agora? Não, comi um desse na hora da almoçar. Não é, pô. Come, come, come. Só não vou comer outro agora, porque vou jantar na casa da minha mãe. Não tem? Não tem? Não tem nenhum. Não tem nenhum. O senhor pega ali. Ele estava sentindo uma dor abdominal. Aí ele já viu que era pedra, né? Quando ele segurava, passava. Aí... Obrigado. 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 No nove de 2018. Primeira Copa, hora bolas. Acompanhe aí por favor. E você entre no meu canal Snoopy ao Vivo Bicicleta. Muito obrigado por estar nos ajudando com sua companhia. Eu tô assim. Pula lá você paga. Eu vou fechar minha comanda Ele falou que era o Toninho da pistela Ele falou que era o Toninho da pistela Não? Mas é aqui em São Paulo ou é o Toninho da pistela? Não, mas é aqui pra mim Nossa 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 Obrigado. 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 Você queira! Vamos lá! Desculpa, eu mexi em ver aí. Não sei o que está acontecendo com ele. Está tudo certo aqui. Vai para carregar aí. Vai em cima da mesinha ali. Vai em cima da cadeira aí. Acho que eu mexi sem querer ver. É perigoso. É perigoso. Ele é perigoso. É perigoso, ele é perigoso. É perigoso. Só não tem que ser forçador. Não, viu? Meu, a partir do fim... Eu? 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 É um sacanagem. Porque toda hora que eu venho, eu nem vou falar que as coisas... É. Ele... É. 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 Vai de um ano e meio que eu falo. Não dá, né? É. A única diferença... É. 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 Obrigado. 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 E aí Opa, quase que deu prejuízo, hein? Salão, pode dar custa 500, hein? Não, não quer, não Não é, Max? É 500 reais a iluminação aí, né? É, cai de lá Deixa o prêmio aí Agora eu fiquei achando Na época que a gente jogava só essa régua Vamos trancar a mão pra tirar da outra Podia ter mesa bomba, mesa apertada Vou trancar a mão pra tirar da outra Opa, doutor A gente misturou Vai ser um trem Vai ser um trem Vai ser um trem Vai ser um trem Vai? Não cai mais que nem cai Opa, doutor Até a próxima É a próxima É o problema É o problema De 200 eu vou lá Vai? De 200 eu vou lá Vai? Sabe qual é o problema? Eu não vou te falar É a falta de trem Não, é que a gente jogava em mesas legal Eu acho que é isso O padrão de��e É o padrão de beleza Na época Era muito O palácio O palácio A ambra As vezes eram boas Eu não conheci, né? Eu acho que era isso. Eu acho que é 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 isso. Eu acho. Eu acho. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho. Eu acho que é isso. 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 Eu acho. Obrigado. Eeeh, meu garçete. Eeeh. Não dá nada. Promoçãozinha, vai. Promoçãozinha. 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 Quer continuar? Não, não, não. Pelo amor de Deus. Boa, Feitão. Vamos ver o homem de camada. Será que é que é que é que é? Vamos dar uma. Vai, bota. Ô, René. O Feitosa falou que se for campeão desse aqui vai dar pra cachaça. Será pra todo mundo. Vai. Olha aí, pessoal. Campeonato. Hora Bolas Snooker. Aqui na Popé. Dois a um para o Otto. Se Otto ganhar essa partida aqui, ele já é campeão do Hora Bolas. O Otto realmente precisa do... Promoçãozinha. Sem história. Vem de cá. Ó. Dois. Você tem que passar aí, irmão. Pode ganhar aí. Porque mesmo que você não ganha, você vai ser campeão. Não. Pode ganhar aí. Pode ganhar lá. Veja. Puxa! Um. 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 O. Um. Um. Obrigado. 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 Grande esse. O nome do Bigode. Bigode grosso. Dois dois. Isso aí a gente que é emoção. Olha aí pessoal, vocês que estão assistindo do outro lado aí, dois a dois ó. É uma guerra. O Otto realmente está de parabéns Ele está merecendo uma promoção mesmo A gente vai estudar o caso do Otto Casas Bahia dele Exatamente Está jogando muito bem Quebrou todos os tacos fortes aqui hoje Bicicleta, junica, marco Eu gosto muito dele Está sempre colaborando com os campeonatos Uma coisa eu falo Prejuízo ele nunca tem Porque está sempre recuperando o dele Por isso que vai ser promovido Ai meu Deus do céu Fala Juquinha Um abraço para você meu amigo E o Betão Erlei, está bem de saúde? Agora está Betão Saúde para você meu amigo Felicidades aí Vou bolar esse campeonato 200 jogos Esse vai sair 16 jogadores Lá na vara 200 pau todo mundo Força 1, 2 e 3 200 pau Lá na vara 24 jogadores Sem handicap Sem handicap, tudo bom Vamos chamar o pai Vamos fazer um dedo no mineiro Acho que é para o povo Lá na vara Quero ver se aqueles caras Vá Ó aquele pessoal me dar lá Caralho 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 Ele não se ativa Não se ativa nesse campo A gente já estava picado 7, 8 Você viu o torneio no final? Acho que não aconteceu Não aconteceu Não aconteceu Eu fui para a Tibaia Cheguei na final Aí no outro tempo, meu, comecei a jogar as bolas pros biques, os caras, caralho, meu, como é que você ficou com aquela bola, meu? Agora fui ver, eu não subi, deu um jeito que os caras vêm fechados. Subi, tu deu um jeito. Teve acordo. A campanha não era legal, né? Isso, o senhor me matou gente por aí, velho. Vela, boa. Vela, boa. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Eu quero jogar esse tempo aqui. Eu quero jogar esse tempo aqui. Pelo seu desempenho, tá? Aqui eu vou concluir aqui, pessoal. Perdi pro campeão. Aí, o barco. Terminou? Perdi pro campeão, galera. Realmente, Feitosa é campeão. Grande Feitosa. Parabéns, Feitosa. Agora eu vou entregar o prêmio pra vocês aí. Os troféus, tá? Vou chamar aqui duas pessoas pra entregar aqui. E aí? Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Tchau. 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 Muito escuro aí, meu. Óto. E lá? Muito escuro. O pessoal tá reclamando, tá escuro, eu vou te dar de volta. Ah não, mas o senhor pode aparecer pra cá, não tem que ser... Contrário, senhor. Tem que ser o contrário, essa pra lá. Essa daqui, ó. Feitosa. Filho, aqui é alto, aí. Aí, bota mais. Aí, bota, vai pra lá, aí. Muito bom. Boa, pessoal. Boa noite pra vocês aí que estão assistindo da telinha. Aqui tá os dois finalistas, Feitosa campeão, Otto em segundo lugar. Bem merecido, Otto tá um lutador. Parabéns Otto, parabéns Feitosa. Aqui nós estamos aqui na Pompeia, no Hora Bolas, primeiro campeonato de sinuca. Meu amigo Marcos, proprietário aqui, gente muito boa. Agradeço a todos os participantes aqui hoje. Agradeço o pessoal da casa, que já foram embora, tem alguns aqui ainda, né? Agradeço o Marcos aqui pelo grande lanche que ele fez aqui pra nós. Todo mundo saiu daqui satisfeito. Marcos, eu peço pra você entregar o troféu ali. Para o Otto, por favor, por gentileza, entrega esse troféu lá pra ele. Vice-campeão. Isso, vice-campeão. Uma salva de Paulo aí. Ele ganhou uma promoção, hein? Aê! Começou! Já subiu um terceiro de cada um. Já subiu um milhão de cada um. Olha aí. O Marcos é o proprietário daqui entregando o troféu pro Otto de vice-campeão. Obrigado Otto, mais uma vez. Parabéns. Tá? Obrigado, Marcos. E agora eu vou entregar o troféu pro campeão. Vou chamar uma pessoa. É um cangaceiro. É um cangaceiro. É um cangaceiro. É um cangaceiro. Realmente. O cangaceiro é lutador, bem merecido. Conheço ele há 40 anos. Uma pessoa que eu gosto muito. São muito amizados. Parabéns mais uma vez. Vou chamar aqui o meu amigo. O Junica. Entrega o troféu lá pra ele, Junica, por favor. Aê! Uma salva de palmas aí, gente. O Marcos tem cinco anos, viu, turma? Aê! Aê! Olha que coisa linda. Parabéns, feitosa. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença nos campeonatos. Não deixe de participar. Obrigado, Erley, por você ter vindo do Campinas. Marcos, por favor, vem até aqui. Aqui, presente. Tá? Aqui, presente. Olha a frente. E os campeões? Eu agradeço muito a sua colaboração mais uma vez. Todo mundo vai sair daqui satisfeito. Pessoal do Campinas, Limeira e outros que não puderam vir. Muito obrigado. Esperamos que nós faremos outros campeonatos aqui. Quando você assim desejar. Futuramente. Eu só tenho a agradecer a você. O que você tem a dizer aí? Obrigado, Márcio. Obrigado a todo mundo. O que você tem a dizer aí? Estou muito contente. Estou excelente. Este é um torneio muito bonito. Parabéns. Estou gravando muito bem. Os jogadores são bons jogadores. Excelentes pessoas. Estou muito satisfeitos. Espero fazer outros torneios aqui. Exatamente. Muito obrigado a você. Meu amigo Max. Nós voltaremos aqui com certeza. Ok? Parabéns pra casa. Valeu, camarada. Parabéns aí. O garçom aqui que nos atendeu. Excelente. Bem atendido aqui. Não tem uma reclamação. Mas isso aí é que todo mundo contenta. Horas Bola. Avenida Pompeia 2350. Venha conhecer. Participar dos campeonatos. Venha conhecer a casa. Fazer o Happy Hour. Boa noite pra vocês. Snook ao Vivo Biscicleta. Com o próximo evento aqui. Com o próximo evento aqui. Com o próximo evento aqui. Olha, você quer tomar aula de sinuca? Procure o Junica. Junica, por favor. Você pode passar seu telefone aqui? Entendeu? Junica é professor de sinuca. Aí, pessoal. Você que quer aumentar a sua técnica e melhorar seu jogo, entre em contato comigo. Celular é 99765 1422. 11 de São Paulo. 11 de São Paulo. Mais devagar, Junica. Se não está no escuro. Está dado o recado. Olha, vou repetir aqui. O contato é 11 99765 1422. Celular e WhatsApp. Quantos torneios você tem hoje, Junica? Ah, já pedi a foto. Obrigado, pessoal. Se você precisar de um cara para segurar a louca, me chama. Exatamente. Obrigado, Junica. Gente, Snoop é ao vivo e bicicleta. Acesse o meu canal. Boa noite para vocês. Até a próxima. Um beijo no coração de cada um.